Nós temos na Paraíba cinco pontos críticos. Aqui na região metropolitana, do quilômetro 10, próximo a projeto, até o quilômetro 40, ali na Alpargatas. E em Campina Grande também temos dois pontos, mais na proximidade da Alça Sudoeste, que é onde está em obra. Então esses dois pontos a gente tem um carinho, não, a gente tem uma atenção especial, porque historicamente eles têm sido pontos bem críticos. E como a gente trabalha isso? Primeiramente com a fiscalização. Canalizar esforços para que a equipe consiga fiscalizar, que é fundamental manter a fiscalização. Que a engenharia também avance, é importante que a engenharia caminhe junto com a fiscalização. E o que é fundamental, que é a educação. O Maio Amarelo traz a discussão da educação de forma mais forte, mas a gente não pode perder de horizonte, porque a discussão tem que ser perena. Tem que trazer para órgãos públicos a discussão, trazer para empresas que a educação é fundamental para reduzir a violência no trânsito. E quais são as principais causas desses acidentes na Paraíba? Reações, principalmente comportamento humano. Reação tardia, a reação insuficiente, a reação ineficiente dos condutores no seu conduzir. É importante que o condutor primeiro tenha respeito com o seu equipamento, com o seu veículo, com a sua vestimenta, com os equipamentos de segurança, mas também tenha respeito com o próximo. É preciso que ele entenda que ali é uma relação de pessoas com o objeto, que é o veículo, que pode se transformar em uma arma. Então, se a pessoa não está apta, não está pronta para reatir da forma correta, ocorre a colisão. Obrigado. 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 Obrigado.